Você sabe em alguns esportes humanos, o vencedor é o que ganha os poucos pontos possíveis. Eu só pensei que você poderia encontrar isso interessante, a maioria dos vencedores fazem. Ah! Todo bugado. Tá, deixa eu passar por isso. Eu preciso passar aqui! Dá pra passar? Ah, você tá fazendo... Nossa! Eu tava apertando o botão 30 vezes. E aí, eles são pra você, né? Ah tá, entendeu, entendeu. Abre aí, abre aí. Abre aí. Aí, você... Não, o quê? Eu sou burro! Pera, pera, pera. Tinha que jogar lá do... ali, ó. É, lá atrás. Ah, não! Pera, 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 pera! Vai lá, vai lá. Tá, tem uma câmera aqui. Ué! Ué! Cadê o futebol ali? Ah, tá! Nossa! Uhum! Tá os dois aqui, ó! Ah! Nossa, eu tenho que fazer! Uhum! Tá! Vamos analisar. Não consigo entender. O que é isso? Tá, tem um tempo ali. É. Tá, então vamos apertando as duas. Tem que ativar todos os botões a tempo. É, tem vários botões. Tem dois botões em cima e dois aqui embaixo. Tá, então coloca... Já prepara o portal, já. E outro... E outro... No caso... Cadê? Davi, senão você tá aí. Então aperta o botão... E vai. Nossa! Oi? Tem uma bola. Ai, meu. Ai, meu. Ai, meu. Ele pegou. Muito bem. Você realmente veio juntas como uma equipe. Obrigado ao um de vocês que parece estar fazendo tudo o seu trabalho. Pfff. Raro. Nossa, fiquei no vácuo ali. Peraí. 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 O que o Gleidos fala pra caramba? Peraí. 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 Eu já manjo porque o cara que tava explicando como jogar online passou essa parte. Então... Ah, eu acho que eu entendi. Tem que colocar isso aqui pro laser refletir esse cubinho aqui. Isso. Aí... E abrir o portal. Ó, você vai entender na hora que eu fizer. Quer ver? Quer ver? Ó. Ah, é isso. Eu coloco a porta aqui. Beleza. Esse foi tranquilo. Ah, você tinha que tirar um portal? Não tinha como tirar o portal. Ok. O Gleid. Ele que mata, não mata? Não mata Não, assim, vai tirando dano, mas... Muito pouco Acho que minha mente tá me ligando Ah, tranquilo Não, assim, vai queira Todo mundo todo Ali É... Algo 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 Ah tá, já entendi tudo pessoal, ele vai ter que ficar aqui. É por isso que esse jogo tipo não independente não tem como a gente não tem como passar tipo sozinho essa parte então aqui ó, eu já entendi tudo aqui ó, oi vó, não, seu monstro. Estou brincando, destruindo eles é parte do teste, eles não são mais importantes para você então você é para mim. Caraca. Beleza agora, agora lascou. Eu posso sair daqui, não posso? Pode. Não. Ah posso. Ah eu posso não. Posso, posso, posso. Ai, ai ai ta fritando o bagulho aqui. Ta fritando. Ele ta passando no laser também. Ao invés de dar a volta eu ta passando no laser. Ah não. Ah, não precisava dele mesmo. Ahn, calma ai. Aquele portal ali, sei lá, acho que você tem que colocar ele aqui ó. Verdade. O de cima aqui, você coloca ele aqui ó. E ai você coloca um aqui. Isso. Ih, esse tem que colocar o outro aonde? Cuidado. Tá agora. Agora você coloca o outro aqui. Nossa que. Errar a mira. Ai. Noossa que coisa lupa. Ah legal. Agora eu fico preso aqui. Ah só pra pular. Ah ok. O eu fico preso aqui. O eu fico preso aqui. Ele não pulava, dele não. Ele Burra. Aperta a tab se consegue ver a minha visão Mano, você vai achar legal Que isso? Nossa Olha ai Você vai achar legal, mas acho que tem que pular, tipo, usar os portais para fazer só Ah, obrigado Eu acho que inclusive é Nossa, isso aqui Já da aquela dança que ela tem só Tá Ahn Você vai ou... é Ah, acho que tem que entrar ali ó Ou... não, aqui não tô com Não tem como... Não tem como jogar portal ali Ahn Ah não Vamos ver os... mais pra lá Que coisa É Pra cá tem um laser Ahn 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 Deixa eu ir lá Dado, você não ia me esmagar aqui Pera Meu Deus, eu não sei o que que tá acontecendo Pera Pera Deixa eu só ver mais ou menos onde é que eu tô Ahn 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 Nã Pera né Não, pera, calma Calma, calma Pera... Pera, pera 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 ... Não... Fica ai ou que fica... Vai 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 Não, pera, é, no outro Agora calma, hein, pera Ai, que medo, pera Eu não sei, eu não faço ideia Espera aí Entra aí Entra aí, entra aí Pera Agora a gente tem que ir lá, na frente Ah, se você quiser jogar o portalzinho aí Ah, vai precisar do... Oh, meu caralho While it may appear that I am only tracking your accomplishments using science collaboration Top The truth is, every aspect of your performance will be reflected in your plans Orange, you just lost two opportunity points I'm rindo sozinho Oi Ah, o nome do robôzinho é Piboring É, esse é o nome do robôzinho É, esse é o nome do robôzinho O que porra não é? O que porra não é? O que porra? O que porra? O que porra? O que porra? Ah, virando de ferro aqui. Opa! 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 Estou jogando na água ali rapidão. Vamos lá. Ah tá. Não pode deixar muito tempo não. Que? Ai eu bugando já. Ah, tem uns por ali ó. Ih! Opa! Opa! Ai! Espera! 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 Espera já que nada! Calma, calma, calma. Ó! Será que ele ia ao máximo? Agora aqui ó. Vai! Vai comigo! Vai, vai, vai! Ah, merda! Espera, espera, espera! Meu Deus! Calma, calma. Tá. Isso é demais, calma. Estou na espinha. Vai e me esmaga lá em cima. Olha a merda. Olha a merda. Aí ó. Ok. Aí agora. Eu fico fico. Vou suportar os meus. Hã? E pra você sair hein? Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Tá. Cora aí e... Só que ele ia para o final. Como um facilitador de colaboração, seria unfair de mim chamar meu membro favorito do seu time. Tá, a próxima se tiver coisa você vai fazer e eu fico lá. Agora a vozinha da Grêmio. Ah, então, tem tipo isso. Eu vou dar spoiler.